Olá pessoal, me chamo Carlos Reis, trabalho com máquina de costura há mais de 25 anos, tá bom? E hoje eu quero explicar passo a passo para vocês como enfiar essa máquina galoneira da Kansai Especial. Essa máquina é até um pouco mais difícil de a gente encontrar nova, mas é uma máquina muito boa, tá bom? Então tem muita máquina dessa no mercado ainda a trabalhar. Então vamos explicar passo a passo. Mas antes, vá lá, se inscreva no canal, bota aquele joinha, ative o sininho que é para poder mandar vídeos novos, tá? E qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, tá? Nos comentários que aí nós vamos tentar resolver o mais breve possível, tá bom? Então pronto, vamos lá, vamos cuidar disso aí e solta a vinheta! Bom, vamos lá pessoal, aqui é o seguinte, na mesa dela, porque eu estou com essa máquina aqui, se você percebeu, em cima de uma mesa normal, tá? Mas ela tem o encaixe da mesa dela mesmo, com a correia, com tudo. Mas eu vou explicar aqui só como enfiar as linhas. Então no seu suporte de linha lá, é diferente geralmente desse. E como ela vai lá em cima que ela volta, tem outra plataformazinha geralmente que guia. Mas aqui dá para vocês entenderem, tá? Esta máquina aqui, com uma Kansai especial, nesse modelo aqui, a enfiação da linha é a mesma coisa das outras marcas, como Sua Especial, Siruba, Singer, tá? Elas agora mudaram um pouco a versão delas, ficou bem melhor. Mas é para as pessoas que têm essa versão aqui, tá bom? Porque se você observar aqui embaixo, essa pecinha aqui é o puxador de fio, que eu costumo chamar de coração, ela é feita nesse eixo aqui, tá bom? Então, essa aqui é o modelo mais antigo. Depois eles botaram um modelo mais novo, que é essa plataforma aqui, é colocada aqui. Que aí eu aperto uma travinha, essa plataforma vem para cá. Fica mais fácil de enfiar. Agora, eles tiraram, colocaram um eixo aqui, que essa plataformazinha fica aqui. Ficou bem mais prático, porque eu levanto uma plataformazinha, faço a enfiação e volto. Tá bom? Mas é para as pessoas que têm essa aqui. Mas se você raciocinar, todas as outras, dependendo dos locais, é o mesmo processo. Tá bom? Então, vamos lá dar sequência aqui de enfiar. Primeiro, começamos com o fio, que é esse último aqui de baixo, tá? Ok. Aí, isso aqui é o tensorzinho dela, tem que vir por dentro, tá? Ó. Fazou ali dentro, beleza. É nesse daqui. Ok. Isso aqui, ó, eu costumo dizer, que é só para dizer que tem, tá? Ele é bem folgadinho, não precisa para você apertar, não. Aí, daí, tem esse guiazinho aqui. Vem para esse outro aqui embaixo. Ó. Tem esse outro aqui. Beleza. Aí, a gente abre essa tampinha aqui. Aí, aqui, ó, tem uns furos, tá? Ó, tem vários furos. Você pode pegar qualquer um aqui e passar. Vou botar qualquer um desse aí. Aí, tem esse pequeno tensorzinho aqui, que a molinha é bem levinha. É só para ele desembolar. Pronto. Aí, se você observar aqui, ó, o coração vem, fez, subiu. Eu tenho que deixar ele na parte mais baixa, ó. Pronto. Desse jeito aqui. Aí, só que aqui, eu tenho, bem aqui, um guiazinho também. Eu tenho que passar ele aqui, ó. Nesse guiazinho aqui. Pegando mais curto aqui. Ó, pronto. Aí, aqui ele tem essa peça, tá? E aqui embaixo, ele tem tipo um aramezinho. Eu tenho que passar ele entre o arame, tá? E essa peça. Vou passar ele aqui, que dá para você entender melhor. Pronto. Olha lá. Se você observar, ó, tem essa peça aqui de cima. Aqui, ó. E embaixo tem um aramezinho. Eu preciso passar no meio deles dois. Tem gente que passa por cima. Não pode. É aqui embaixo, tá? Ok. Daí, eu preciso passar nesse outro furinho aqui. Vamos lá. Pronto. Beleza. Porque quando ela está trabalhando, ela trabalha nesse sistema aqui, ó. Ela pega o fio ali e leva para lá, para dentro, ó. Beleza. Lá para frente. Aí, quando ela vem baixando, ela vem soltando. É para soltar a linha. Aí, ele puxa de novo e solta a linha. Ele é o puxador, tá? Beleza. Agora, vamos enfiar ela na looper. Que é no fundo dela. Ela sai aqui na frente. Ok. Tem esse canalzinho. Ela tem que casar certinho. Eu trago essa looper mais para cá. Porque aí, eu tenho que pegar na ponta dela aqui na frente. Olha lá. Pronto. Beleza. Ok. Está enfiado aqui embaixo. Pronto. Aí, você deixa aí. E vamos partir para as linhas de cima. Vamos lá. Eu vou enfiar esses dois aqui, ó. Porque eu tenho primeira agulha, segunda agulha e terceira agulha. Se você for observar aqui embaixo, ó. Tem lá a primeira agulha, segunda agulha e terceira agulha, tá? Então, nós vamos enfiar nela na estreita, tá? Então, vamos enfiar a primeira e a segunda. E vamos deixar a terceira sem. Então, vamos lá. Vou botar esse aqui na segunda. Por causa da posição das linhas ali. Ó. Passa igual aquele fio lá embaixo que a gente enfiou. Dentro do tensor. E torna a passar nesse outro aqui. Pronto. Eu vou parar aqui para trazer logo a outra. Vai ser fazer o trem. Aê. Se acostuma com a pinça, que quando não usa a pinça, fica ruim. Ok. Caso aqui dentro do tensor. Ok. Aí essa já vem nesses guias daqui de dentro. Porque é a primeira agulha, ó. Não esqueça de botar nessa peça aqui que ele faz parte do puxador, tá? Ó. Se você passar direto, não costura. Vamos lá. E nesse puxador aqui de cima. Aí ele desce. Pronto. Suspende a barra da agulha. E passa nesse guia fio aqui. E vamos deixar aqui. Vamos seguir o outro. Da sequência. Posso botar encostado no branco. Vem. Ok. Ok. E vai lá em cima. Pronto. Bota eles tudo para um lugar só. Ok. Pronto. Desce. Vamos botar esse aqui. Pronto. Ok. Aí é só você erguer e enfiar nas agulhas, tá? Tem umas máquinas, é porque essa já é velha, não tem. Mas ele tem um araminho que passa bem por aqui por a frente, tá? Aí quem tem, pode passar por baixo do araminho, tá? Essa aqui não tem. Vai desse jeito mesmo que ela costura também de boa, tá? Ó. Enfia aqui. Ok. E aqui. Observando. E olha como é que fica a posição das agulhas. Ó. Essa mais embaixo. Essa mais em cima. E se tivesse a terceira, era mais em cima, tá? Não é? As agulhas são do mesmo tamanho, tá? O problema é o buraco aqui em cima. Essa só vai até um certo limite. Essa vai mais e essa outra vai mais. Ponto. Está enfiada a máquina, tá certo? É isso aí. Pode botar o tecido, ligar a sua máquina e funcionar. Essa galoneira, por exemplo, aqui, ela roda ao contrário de uma que eu coloquei no vídeo. Porque essa roda, essa roda, ela trabalha para frente, tá? Ela trabalha assim. A maioria das outras máquinas trabalham para trás. Então, você tem que ver qual a posição que a sua máquina trabalha para você enfiar direitinho. Se for essa marca, ela trabalha sempre para frente, tá bom? E é isso aí. Está enfiada a máquina, coloque o tecido e pode trabalhar. É isso aí, então. Está aí o vídeo. Bem explicadinho para vocês. Espero que vocês tenham um bom proveito disso aí, tá bom? E essa máquina também tem um vídeo da máquina semi-industrial, tá? Eu explicando passo a passo como trabalhar com esta máquina, tá bom? Então, o sistema de trabalhar com a semi-industrial é do mesmo sistema desse. Como colocar o tecido, como tirar o tecido, tá bom? Por enquanto é só. Ative o sininho, bota o joinha, tá? E se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado. Por hoje é só. Tchau, tchau.